Foi perto das 8 horas da noite na rodovia PR-182, na comunidade de São Tomas, a cerca de 5 quilômetros do perímetro urbano de Ampere. Envolveu esse caminhão câmara fria que estava vazio, com placas de medianeira, e esse outro emplacado em Ampere, carregado com 9 toneladas de soja. A carga ficou espalhada na pista com a violência do impacto. Os bombeiros de Ampere foram chamados para atender a ocorrência. Havia uma vítima com ferimentos graves fora de um caminhão, se tratava de uma colisão caminhão-caminhão, e uma vítima em óbito. Então a defesa civil, posteriormente chegou a equipe do SAMU também, então a gente em conjunto fez o atendimento dessa vítima, foi encaminhado para a equipe do SAMU. Os agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestaram os primeiros socorros ao motorista do caminhão de Ampere. Osmar Flores chegou a ser reanimado no local, mas não resistiu e morreu na ambulância. Já o motorista do outro caminhão, Lucas Dreschler, não resistiu e morreu no local. O corpo dele ficou preso nas ferragens do que sobrou do caminhão. Segundo informações colhidas aqui no local, o acidente aconteceu quando um dos caminhões carregado com soja, acessou a rodovia PR-182, vindo de uma estrada vicinal. O motorista não percebeu a aproximação do segundo caminhão que seguia sentido Ampere e foi literalmente atropelado por ele. E os dois caminhões foram parar fora da rodovia. O trânsito ficou interrompido durante o trabalho das equipes. A pista só foi liberada perto da uma hora da manhã desta terça-feira. Os dois corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Ainda de acordo com informações colhidas no local, Lucas tinha descarregado frios no sudoeste e retornava para casa em Medianeira. Osmar estava puxando soja da lavoura que seu filho estava colhendo. O agricultor já havia perdido um filho de acidente na rodovia há aproximadamente cinco anos. Os dois corpos foram liberados para sepultamento na manhã de hoje. O agricultor já havia perdido um filho de acidente na rodovia há aproximadamente um filho de acidente na rodovia.